Fala, empreendedor! Tá cansado, né? Eu sei, você tá pagando muitas taxas aí nas suas maquininhas de cartões. Você não tá vendendo porque muitas vezes prefere nem ter uma maquininha de cartão. Mas chega! Hoje eu vou te mostrar a melhor maquininha de cartão para você escolher, com a menor taxa. E isso para o ano já de 2024. Então, fica atento porque esse vai ser o vídeo definitivo. Imagina, você, que é o empreendedor, acorda cedo todos os dias, trabalha pra caramba, porque a vida de empreendedor não é fácil e manter um negócio é dureza. E aí você se depara com aquela historinha de que, infelizmente, tá perdendo vendas porque não aceita cartão e PIX. Ou pior, muitas vezes você se depara com a realidade de perder vendas porque as suas taxas são muito altas. E você precisa urgentemente resolver isso. Fica tranquilo, porque eu vou te contar nesse vídeo qual a melhor opção do Brasil hoje para você ter uma maquininha de cartão que tenha de fato a menor taxa. Essa maquininha aqui vai servir para quem quer vender usando CPF ou CNPJ. E caso você queira vender até no parcelado, você vai poder vender com aquelas menores taxas possíveis. Inclusive, vai ter a possibilidade aqui com algumas maquininhas de vender em até 18 parcelas. Quer conhecer tudo? Vem comigo! Mas não esquece, eu quero conhecer o teu negócio. Deixa aqui nos comentários. Qual é o ramo de atividade que você atua? Deixa aí nos comentários porque eu quero saber para quem eu tô falando aqui. Sem mais enrolação, eu te apresento a maquininha de cartão que tem boas taxas e que pode ser usada tanto para quem tem CPF ou CNPJ. Estou falando da Tom. É uma empresa de maquininha de cartão que faz parte do grupo Stone. E isso já passa uma credibilidade gigantesca. Só que ao contrário da Stone, a Stone é focada no médio e grande empreendedor. E a Tom oferece boas taxas, até mesmo para quem é pequeno ou autônomo. Aqui você vai ter a possibilidade de comprar com seu CPF e vai ter boas taxas. Que eu já te conto quais são essas taxas. E você tem a credibilidade da Stone, que é uma das maiores adquirentes do Brasil. Inclusive, ela está listada na bolsa de Nova York. E o que isso é, por si só, é um grande feito por uma empresa. Mas nesse caso, a Tom tem alguns pontos positivos bem interessantes. Por exemplo, nas maquininhas mais completas, como é a T3 e outros modelos, você pode aceitar PIX direto na maquininha de cartão. Você pode vender no débito, crédito à vista e crédito parcelado. E para completar, se você quiser também, você pode pegar o seu smartphone e vender com a Tom, que é aquela possibilidade de vender sem usar maquininha de cartão. Venda por aproximação direto do smartphone. Essa maquininha de cartão tem bastante credibilidade. É uma empresa muito boa e tem boas taxas. Ela tem alguns planos. Esses planos atualmente se chamam Black Tom, tem também o Mega Tom e o Tom básico. O Black Tom é o que tem as menores taxas. E aí, você tem duas oportunidades aqui no primeiro mês, ou até fazer R$ 5 mil em vendas. Olha só as taxas que você vai pagar para vender aqui, com a maquininha de cartão da Tom. No PIX, 0% não paga nada. Débito e também o crédito à vista é de 0,79%. Parcelado em 12 vezes, para você vender com a Tom, no primeiro mês, o valor é de apenas 8,99%, o que é uma taxa bem interessante. Mas depois desse período, passa o período promocional e se aplicam as taxas padrões para quem vende a partir de R$ 2 mil por mês. Nesse caso, a taxa é a seguinte. No PIX, é de 0,90%. Débito, 1,38%. Crédito à vista, 3,15%. E no parcelado para 12 vezes, você paga 12,39%. Tudo isso aqui vendendo e recebendo no próximo dia. Mas você pensa, eu não quero uma maquininha de cartão mais completa, da mais cara. Não tem problema. Na descrição, vai ter link para todos os modelos, desde a Tom T1, que é a mais básica. Vai ter também a Tom T1 chip, que ela já tem conexão própria e é mais baratinha. A Tom T2, que é bem interessante, uma maquininha que tem uma bateria que dura muito. Tem a Tom T3, que é essa que eu te mostrei aqui, e a Tom T3 Smart. Essa é a mais completa de todas. É a melhor máquina de cartão da Tom, porque tem muita bateria, boa tela, tem todos os recursos que você precisa para vender e vale muito a pena. Se você já é cliente da Tom, comenta para mim aqui nos comentários a percepção de benefícios, o que foi melhor da maquininha para você, em qual plano você se enquadrou, em qual que você visa trocar. E para conferir as taxas, clique aqui no site oficial para você dar uma olhadinha lá no plano que você mais se interessou, para ver como estão as taxas. São maravilhosas, as melhores que tem no mercado. Clique aqui para conferir no site oficial e também para fazer a aquisição de forma segura. Espero ter te ajudado para que você adquira a melhor maquininha para o seu negócio. Eu fico por aqui, até uma próxima.